Boa noite aí, pessoal gosta da Marcinari, Fabrini Santos falando aqui de Tamonte Ah, eu vou mostrar pra vocês agora como se troca a faca da respigadeira, certo? Hoje a gente vai só fazer a limpeza nesse vídeo e amanhã eu vou fazer a montagem, a regulagem vou fazer outro vídeo e vou publicar aí, pra ver se ajuda em alguma coisa aí, pra quem tiver curiosidade. Vou mostrar pra vocês, isso aqui é a minha respigadeira da Invicta, é uma revinha aqui na Zenit, já tirei a tampa dela, aqui a tampa, aqui ó, chave AP32, cabo de força, aqui ó, chave Allen, aqui é o riscador chave Allen, certo? Isso aqui é a respigadeira, pra quem não conhece, sistema de embreagem, muito importante quando for fazer a manutenção da máquina, tirar a correia, caso de acidente, você pode esbarrar, sem querer aqui na chave, acionar a máquina, escutar aqui, eu tiro a tampa, porque dá mais acesso aqui na ordem regulagem, certo? Esse aqui é o cabeçote de corte, já tá sem as facas, parafuso, que segura a faca no cabeçote, é o mesmo parafuso do desengrosso, parafuso riscador, certo? Aqui ó, nessa base nivelada, é onde vai a faca, esse pau, e aqui nesse rasgo frontal aqui, dá pra vocês verem aqui, aqui ó, é onde vão os riscadores, certo? Eu já tirei a faca, já molei lá no esmeril, o pessoal que já acompanha a gente aí, já viu o mesmo processo do desengrosso, certo? Essa é a faca da espigadeira, é uma faca de 10 milímetros de grossura, ela tem um corte na borda, e o corte principal, frontal, já tá moladinha, ela não é a faca quadrada, não sei se pode ver, tá vendo? Aquela corte de lascar, para não arrebentar, na hora de dar o tombo. Esse é o riscador, Já tá molado também, ele tem o corte frontal, e o corte principal. Esse aqui é o amor no esmeril mesmo, que é mais fácil. Agora a gente vai pra afiação manual, afiação fina, e vamos estalar lá. Tô fazendo limpeza aqui, do eixo porta-facas. Eu uso o óleo dízio, porque a gente tira a corrosão, ajuda a lubrificar, solta também a pureza aqui, pode ser a rádio que fica grudado no eixo, já fica no serviço de primeira. Passando todas as peças, parafuso da pescador, parafuso que segura a faca. Faço uma expiação denunciosa no parafuso, pra ver se ele não tá danificado, antes da montagem. Essa é a vantagem da limpeza, porque aí você já faz a expiação das peças. Eu aproveito e faço um molho também aqui no eixo porta-serra. Essa parte é móvel, ele vai pra lá e pra cá, você regula a profundidade que você quer que fique a expia. Certo? Eu gosto muito de dar uma manutenção nas minhas máquinas, porque eu que sou marceneiro, então eu gosto que as minhas máquinas estejam sempre afiadas, bem reguladas. Isso influi muito no resultado final do produto, no caso móveis, né? Então, pra quem não gosta de amolar aí a ferramenta, fica a dica aí. Se você quer ter um trabalho com uma boa qualidade final, o começo de tudo e a afiação das máquinas. E a manutenção é a manutenção preventiva, porque se quebrar uma máquina, todo mundo sabe a dificuldade que é ir. Pra fazer uma peça, essas máquinas são todas antigos, então não existe mais peça de posição. E se você fizer a manutenção preventiva, você tem ferramenta pra trabalhar muito tempo aí, sem ter dor de cabeça. Ontem a gente já se adiantou, já graxou toda a máquina. Eu olhei o óleo aqui da caixa. Isso aqui é uma caixa de caixa de câmbio de carro. Aqui tem óleo de câmbio. Esse parafuso eu vou deixar ali imerso na dor aqui até amanhã. Vou fazer a montagem pra ele amaciar. Beleza? amanhã a gente vai montar ela. Aí eu vou mostrar a regulagem dos riscadores e da faca. Quem quiser acompanhar aí. Vai estar no próximo vídeo que a gente vai publicar aí. Beleza? Valeu, obrigado. Com Deus. Quem gostou do vídeo aí, dá um like aí. Se inscreve aí, compartilha esse vídeo pra ajudar a gente. que na medida do possível eu vou publicando o vídeo e dando aí, ó, as dicas aí. Se alguém tiver alguma dúvida deixa nos comentários aí que na hora que eu puder eu já respondo. Beleza? Obrigado, pessoal. Até amanhã.